Tô de volta nessa terça-feira divertidíssima, só que agora ao vivo, 22 horas e 14 minutos e eu vou sortear uma Paraty pra você. Você já ligou? Olha que linda essa Paraty 16, válvulas quando acelera, 1.0 quando abastece. É só comprar a revista em cartaz por apenas 5 reais, pega o seu cartão, ligue pra 0800 700 500, digite o número do seu cartão e vamos torcer que tem Paraty agora. Vamos ver pra onde vai sair. Ai, será que é a sua? Olha que essa terça-feira tá demais, só falta ganhar Paraty. Banco do Brasil visa o cartão Nelson Araújo dos Santos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nelson, que sorte ganhou uma Paraty. E você que tá em casa, pega o cartão e vai ligando, que amanhã tem Paraty e todo dia tem 50 mil. Boa noite! Negário! Nem os heróis de filme de ação ficam com sede, até porque eles também são humanos, portanto não acredite em tudo que você vê. Imagem não é nada. Sede é tudo. Obedeça a sua sede. Sprite. A bala de frutas mais alucinante que você já provou está com uma super promoção. Luz, câmera e Skittles. É. A show ganhou um aluguel de vídeo de graça na Blockbuster. Incrível. E enviando um código de barras de Skittles. Respondendo com a bala de frutas que é uma viagem. Você ainda concorre a uma viagem para a Hollywood. Assim você vai poder ver seus artistas preferidos sem problemas de dublagem. Promoção Luz, câmera e Skittles. Viaje no sabor do arco-íris. Você que está preocupado com a alta dos preços e a volta da inflação. Pode estar certo de uma coisa. O consumidor agora sabe quanto custa determinado produto. Ou não sabe. Está na mão do consumidor recusar aumento de preços. Com os cartões da moda, a C&A dá tanto crédito, mas tanto crédito que está deixando todo mundo. Mal acostumado. Você nem me deixou. Mal acostumado. C&A Visa, C&A Mastercard, C&A Diners, C&A Rede Shopping e o cartão C&A. Ninguém oferece tantas opções de crédito para facilitar a sua vida e deixar você. Mal acostumado. Cartões da moda, vacina C&A e fique você também. Mal acostumado. Novo Rexona X-Trim. Garante a proteção seca que você precisa. Novo Rexona X-Trim. Eficácia além do limite. Estou te falando, cara. É digital CDMA. Tem page, é bateria de litio, tem memória pra caramba. Nesse celular não falta nada. Não falta nada. Então olha aqui, ó. Quem você gostaria de chamar? Luiz. Alô? Não. Então, rapaz, sempre vai faltar alguma coisa. Não, peraí, tu dá uma olhada aqui. Samsung Voicer. Você pede, ele disca. Luiz. Não aconteceu nada. Não, não é assim não. Não, só obedece a voz do dono. Gostei dele. Vai que nem presta. Uns dois dias. Nesta quinta, estreia Sorra Total. O humor vai rolar solto, levantando o astral da galera. Alô, você desculpa o disque Glorinha. Taróloga, sexóloga e tudo mais que você precisar. Cláudia de Nenes, Chico Anísio, Agildo Ribeiro, Andréia Beltrão, Denise Fraga, Renato Aragão. Juntos, aprontando a maior sorra. Nesta quinta, depois de suave veneno, estreia Sorra Total. Juntos não. Juntos não. Fim. Juntos não. A CIDADE NO BRASIL